Tá nervoso? Mas alguma coisa que falta? Não? Obrigado! Tchau! Tchau! Vai com Deus! É verdade o que? Tá aqui do original.com É loucura! Dá like, like, like! Eu não sei que rank é que toma. Só fiz um rank nesta conta. Eu só fiz dois. Só fiz um. Eu fiz dois em 3v3. Eu fiz um em 3v3. Ficou uma renda mágica. Eia mano, 17 pedidos da Epic para aceitar. Que 17? 47! E era! Não mano, ainda por cima... É tudo de gajos que são amigos na play. Para que eu vou aceitar esta amea? Opa, tosse aqui! Olha aí o crono! 40 pedidos, cá puto! Será que é ganhar moedas? Duvido! Aqui ganhas moedas, mas não é daquelas moedas de... de eSports, essa merda. Mas consegues abrir recompensas? 1200 moedas mano, tá aqui! Custa 11800 moedas douradas! Hum? Tá aqui... Prospectus Cup... Ah sim sim! São essas moedas que ganhas nos turnos. Definitivo o top 8 ao melhor e na gold tournament. Foi caras... Não, isso é fácil não... Olha o futuro logo. Veja o ultimo. Vai... costuma ir muita gente aos turnos? Não, não. É, costuma estar cheio dos turnos. Tem que ficar triste então. O que é que o Márcio não quis ir ao trônei por mim? O que é que o Márcio não quis ir ao trônei por mim? O que é que o Márcio não quis ir ao trônei por mim? Ele disse que eu não queria ir ao trônei nenhum. E também agora já não está aqui por isso. Não, está na live. Boa. O que é que eu estou a fazer? Ou é o Márcio? É o Márcio com o pau ali. É Tom. O que é que eu estou a fazer? Estou a ver o teu coelho? Estou a precisar usar o carro. Ah bruh. Ai Só de ver a barreira dele com 7 boosts Só tenho 7 Eu tenho 50 É sério mesmo? É E aí É O Marcia não me fazes ele comentários Foscas É Malstreamer Maulstreamer Martinho Ferreira disse ao baixo Olha Eu sei que era o Márcio Ninguém conhece o Martinho O que? Maulstreamer Maulstreamer Prova mais T Repórter Vá 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 Vai mesmo começar o torneio agora, a sério? Sim. Dois, um, fano. Amazing Dragon. Vai ser giro, vai. Qual é o nosso nome da equipa, já agora, que eu tava curioso? Fala a pena... Que horror, mano. Vai mesmo começar o torneio. Ah, razões para me preocupar ou nem por isso? Não. É só astronautas. É, os gatos ficam normal. Os gatos ficam normal. Os gatos ficam normal, p***. Toma terra. Toma terra, p***. Toma terra, p***. Mala de uma pessoa. Ia. Por acaso não são os ranks que vão já vingar aqui. Será não? Será onde pode ser, não? Os babes! Que grande horror! Vamos terminar esta partida da partida. Show! Que grande horror. Ah está nervosa! T nenhuma! Eu me enxergue! e p7 mkv poliar oi 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 O que é que vai ser? É bom! É bom! Como é que ele não escolheu alguém agora? Ah pá estás a brincar ó Pô acho que é isso Tá bom, não é? Ah dê-me escolhido Puta que pariu Oh pá Não deu para saltar, caraças Qual é que ele deu-me escolhido? Se ele não tivesse dado-me escolhido Não deu para o outro lado O outro é? Não há nada Outra direita, outra direita Outra direita, outra direita Outra direita Outra direita Os caras já rebentam-me sempre Poda-se Poda-se Vamos escolher Pô É a tática deles É a tática O cara também... Me fez lá e zague a filha. Porra, opa. O cara também não dá pra me apanhar tudo. O cara também não dá pra me apanhar tudo. Opa, sério. Eu vou jogar uns dois. Tô a cabeça. O cara também. Pô, ele tocando a mão mesmo, Paulo? Pau... Pau... Não tem nada. Não tem nada. Erro. Não tem nada. Não tem nada. Bem... ainda não é a minha altura. Peço desculpa por terem perdido logo o primeiro. Ah não. Vamos lá. Quando você vai baixar o segundo? Não tem nada. Fosca-se. Como assim? Temos dois mundos. Vamos citar já. Acabou este, não é? É só quero ver os rancos deles. Para ser mais ou menos. E pronto, sou ouro. Tem sempre uma segunda chance para entrar outra vez. Isto é diamantes. O problema é como é que a gente está... Champions. Nós estamos a apanhar a Champions. Mano, eu sou ouro ainda. Pois. Eu sou ouro. Pois. É na ultim membro da DK. Pois foi. O meu Márcio diz que foi a equipe para todos. O Márcio não, mas é o Márcio. Não, mas é o Márcio. Então para aí. E agora tens para outra vez, não? Não. Ah, para aí. Que a c... Nesta é a conta que estamos a apanhar com isso. Deixa eu ver o meu. O meu é champion no 3. Esta é a conda. Deixa eu ver o meu. Vou trocar de conda, espera ai. Nós ainda vamos ter a segunda chance ou? O bicho é bom. Acho que não. Vou me inscrever com esta aqui só. Isso grava. Eu ganhei 700 moedas logo assim. Eu fui iluminado. Quanto herói? Eu ganhei 3.000. Pode vir a 3.000. Eu ganhei 700. Eu ganhei 1.500. Está certo. Está certo? Eu estou diamante. Não se tiverem conta. Como é que tu viste isso? Não é que ele toca. Olha vai ver a minha nesta Acho que estou sempre em 3 Uhum As moedas é para abrir esta coisa que está aqui Estas verdes Agora está aqui, 2ª chance daqui a 6 minutos 6 minutos O que ainda teriam? Agora é um fã 7-0 Quem mandaste? E só perdemos 7-0 porque a gente deu-se o render Eu Ainda vou passar a 7-0 Se quiseres ver o live Mas o que é? Contra os mesmos dos gays? Não, não Ah fosca se fosse contra os mesmos nem ia à 2ª ronda, garanto a ti Ah não Agora vamos dar 10-0 Agora vão ter os ganhos a desistir Ah é Tu duvidas? E o que? Meteste o comando de scuf agora aqui para isto Já RATITECLODE RATITECLODE para o rocket Falta 5 minutos ainda Vamos lá 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 Vamos lá. 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 Não vai, não vai. Está no meio? Ah, não está não. Ai, se tivesse ido mais devagar... Não vai, não vai. Eu acho que eu vou embora. Eu acho que eu vou embora. Eu acho que eu vou embora. Deixa eu passar, deixa eu passar. Boa. Ficou muito. Você pode me dar. Caralho. Ah, falei. O que eu vou embora? Eeeeeee. É bom, é bom. Falei aqui, porra. Tem que passar a lua. Tem que passar a lua. Ah, eu vou embora. Tem que passar a lua. Vamos lá. Falei. É bom. Falei. 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 Vou tirar. Vou tirar não, riscaria. Vou tirar. Está bem com o poder agora não. Está bem com o poder agora. Está bem com o poder. Pode barrer. Ai caralho, as pessoas nunca me deixam. É isso. Faltou isso. Eu vou, ok. Acho que a gente chega lá de cima anda. Faltou. Já não vai. Meu Deus. O dia ele é vivo. Faltou isso. Deixa. Deixa. Vai. Vai no ref. O gajo ainda ficou primeiro. Ah a foda-me de ser cobrido. Ah na boa. Ainda vai entrar só preciso. Ok. Tá ao leite por lá. Quima tempo. Vai ter o leite. Vai ter o leite. Atacos virem na parede de lá lá. O dj é Tá dj Tá dj Vamo Vamo Não acredito Não, a segunda fase Champions WTF Sabe que eu não fiz nada Fizeste! Ai, uma save dos shots! Ah, grande herói! Vou acender esses pontinhos. Pô, acho que... Espera bem que sim! Eu, se passar da ronda 2, ganho 14 mil. Ganhas o quê? Ai, vou. Se chegarmos a torneio que eu vou acender então. Ai, amare! Vocês estão muito inspirados, não estão? Mas não... Já ganhámos um hoje. Só tu e o Paulo. Ah, o torneio é 3-3. Tem, é só 3-3. É chamarem de random. Não. O gaj é da random. Eu também te sou um bocado. Mano, mais um GC, ó Paulo. Os torneios é de quanto é quanto tempo? Tem, às duas, às quatro... Todos os dias. Sim, sim, todos os dias. Mas só ao fim de semana é que tenho torneio à meia-noite. Durante a semana os torneios são até às dez da noite. Eu tenho que ir ver mais vezes os torneios, pô. Ah, é uma boa forma de treinar. Uma boa forma de treinar? Até se eu não canto aqui na bola, como é que eu treino? Não. Tipo, imagina, vai sozinho pra um torneio. Ah, vai aí. É só... É só encontro pra baixo do seu nível. Mas quase marcavamos dois gols agora. Quase. Aiiii... Seja o... Vai no PC. É isso, só dois PC. Não, vocês vão... Ah, vejo... Vai, pão, vai, pão. São três PTs? Quase, seis. Vai, corda, não. Vai, seis. Ah, pá, não. Não. Ah... É só esse que já dá. Pô... Queroços, pão. É fácil, nós conseguimos. Vou botar-se. Eih, mano. Fiz passe. Que, nice. Ah, ele me botou por baixo por baixo. Vai ter um atrás. Oiii, desculpa! Não, 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 não... Tava de volta. Tava de volta. Eu também se calhar ia falhar. Acho que não. E o gajo leva uma bola, mano. Isto é que eu não consigo. Puta. Meu Deus. É isso? Puta. Os gajos tragam a mesma brincadeira toda um gajo. Literalmente. Os gajos tragam a mesma brincadeira toda um gajo. Vai, Flutter. Vai. Olha. Ah, claro que não. É, era. Era. É isso. Poda. Velas. Vai. Ai. Descumpri-me aqui. Ai, a porra agora. Está aqui. Vai. Porra, para o gajo é nojento. Ai, ai. Ai, ai. Fosca-se. Ai. Fosca-se. Ai. Estou morrendo. Estou agravado. Estou chegando a me chegar. Não. Bem. Ui, nice. O gajo não me deixou mesmo fazer quase nada com a bola. O gajo. O gajo é isso. Deu um pinto no ar, ó. Ai, não. Não dá agora. Ah, eu já não dei fazer, Marcelo. Olha, eu acho que é que está a ver a live. Paulo. Não gostava. E R6. Não gostava. E R6, não. E estás na play, não? E, ah, também pediste estar na play, não gostava. Não, porra. Fosca-se. Estas coisas é que ainda não consigo apanhá-los. Pois. Ou tampa-lhe todo. Vai. Vá. a ideia do escritório que é para oi está zat a brincar Ah, salta o barretto. Eu saltei mas só que o gajo ainda vem... Oh pá, estás a brincar. Onde é Du? Ele vem muito bonito. É que eu acho que apanho no meu busto. É para o ser o gajo é mesmo chato este gajo. Ah, só consegui só defender uma. Eu ganhei 12 mil. Eu só defendi uma. Não, não, não. É a AGC da Season 10. Eu amo isso. Ah, puxado. É isto? Não me deixo jogar. É pá. Vai ficar. Opa, não. É sério que a normal passou daqui. Eu acho que é esse nome. Não, olha, peço desculpa mais uma vez. Não vou, não vou. Pô, ganhamos a primeira vez. Não, ganhamos a segunda. Passa onde é que não é? Eu acho que é spam, mas eu estou com o sim, não é bom? Eu acho que não se lava. Eu vi. Ei? Muitos anos. Tá bom. Iluminado, segunda ronda. Pô, pô. Também anda contra a Champions, foda-se. Ou também contra a Champions, foda-se. Estou com 16. É. Estou com 17.000 dessas moedas. Pessoal, eu estou com 15.000. Já consegue abrir? Vai, acho que é o outro. Dá para abrir um... Dá para abrir um... Dá para abrir um 12.000. Isso. É. Mano, esse é o melhor time. Olha, olha. Caiu uma explosão de gol. Foi Black Market. É. Deixem lá ver. Pessoal, ganhei uma coisa miserável no cartão. Se conseguiriam ver meu cartão. Acho que fosse. Ah, acho que não. Eu acho que não, mas... Olha, aceitei. Pessoal, ganhei... Pessoal, vejo os meus pneus. Se conseguirem. Ganhei. Ah, não dá. Não dá. Olha, estão topa. São pintados. Ganhei os pneus e ganhei uma coisa para o cartão. Para o cartão? Ah, sim. Olha, está nice. É, por acaso, se não surgires. Bem, já acabou o torneio. Posso acabar com a live, olha. Foi bom, obrigado a todos que viram. Portem-se bem, foi uma grande derrota. É... Foi cool. Enfim ад...